Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Dutakeiro. Quer dizer, creio que seja novo, né? Deixa eu ver. É, é o novo som do Dutakeiro, Satoru Gojo, meu olhar se embora sem mais e play. Mais forte, sempre ser a solitário, cercado por mortes de amigos e adversários. E eu sei disso, pois, sou o mais poderoso, um deus para o povo. Bem, para o mal monstro, não tenho noção do perigo, pois pra mim nada é perigoso. Mesmo que expanda seu domínio, eu venço sem esforço. Já que tão me olhando, vou me exibir um pouco azul com vermelho. Esse é o vazio roxo. O universo em meu olhar, eu sou o abismo que te olha de volta. Então vamos começar. Primeiro vem o esculacho, depois sua derrota. Primeiro vem o esculacho. Nossa, que foda. Vamos se abatir. Eu quero mudar esse mundo, quero mudar as suas leis. Pois quem é mandador pra morte somos nós, não vocês. Eu já perdi tanto. Há sempre um novo enterro e ainda pergunto por que eu os odeio. Meus olhos veem o infinito, mas antes não viam pessoas. Sempre fui tão sozinho, mesmo com amizades boas. Nossa. Não viam pessoas. Sempre fui tão sozinho, mesmo com amizades boas. Sou, e sou, ensino a serem os mais fortes. Não iguais a mim, mas sim muito melhores. O universo em meu olhar, eu sou o abismo que te olha de volta. E sem taqueira. Então vamos começar. Primeiro vem o esculacho, depois sua derrota. Poderia calcular o meu ser intocável. Irresistivo, muito gato. Carisma, implacável. Mas se eu acho, tô aqui só tirando onda. Pra você nem preciso usar metade da minha força. Que merda, hein, Gojo? Você realmente quer lutar comigo? O cara tem zero no assunto do perigo. Nossa. Cara, essa batida tá muito brava, tá? Cara. Que expansão de domínio. Isso é uma referência, tenho quase certeza. Você não escapa mais. Pra você acabou. E oi que tem que sair. Morio Kusho. Lerki, eu acho que isso foi uma referência, mas eu não tô lembrando da onde, mano. Foi mal. Da onde que é isso, mano? É uma referência? Eu acho que é, cara. Você não entende, então, de repente, tanta informação que explode sua mente. Não compreende ou sabe o que sente. Mas eu não sei quanto que a história é boa tarde. Isso também é. É do som dele, não? Mais forte. Eu acho que é ele, mano. É a música dele. Eu acho que é dele. Eu sou o abismo que te olha de volta. Então vamos começar. Primeiro vem o esculacho, depois... Sem muita reta. Poder incalcular o meu ser. Intocado. Irresistir com muito gato. Carisma de com tua cara. Mas eu acho que tô aqui só tirando onda. Pra você nem preciso usar metade da minha força. Nossa, que amasso, tá? Moleque, muito brabo. Gostei muito. Eu só tô em dúvida da onde que é essas referências, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidão, velho. O Taqueiro já tinha um som do Gojo, né, mano? Deixa eu ver. Taqueiro Gojo, peraí. Muriokushô. Peraí. Escute minhas músicas. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapaziada. Vamos ver juntos aqui. Sabia, mano. Era uma referência, velho. Só muda o... Cara, muito brabo. Gostei. Eu não me lembrava que era dessa música. Eu tava em dúvida da onde que era essa referência. Mas é do outro som dele. Muito foda. Gostei muito. A voz do Taqueiro é assustadora, mano. Esse agressivo dele eu acho muito, mas muito bom, tá ligado? Irmão, meus parabéns. As tuas músicas são muito zica, velho. Cara, que voz que você tem que... Mano, esse controle teu de voz é muito foda, mano. Você, tipo... Mano, ele consegue fazer, tipo, tanto um grave sinistro como um... Tipo, um agudo também, ao mesmo tempo. É bizarro, mano. Sério. Taqueiro, você é um monstro. Vamos aqui pra ficha técnica. Composição, letra, vocais, mix e master por Taqueiro. Fez tudo, basicamente, quase. Produção musical por Felicia Rock. Edição por Rick, Ambriel e Zat. Ilustração por Kill. Também por TH. E legendas por Caio, monstro. Enfim, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto, vocês são bravos até o próximo vídeo. E falou!